Fala pessoal, aqui é o Thiago, mais um vídeo aqui no canal, dessa vez a Hendrix Solar Power, a maior distribuidora de remalhos do Brasil, está aqui fazendo uma entrega aqui na minha residência, está aqui descarregando os módulos de 550 watts da Sanova, os bichões são grandes, estou aqui na minha residência, vou instalar os módulos lá em cima, lá na minha laje, para estar fazendo os testes. Então, se você é cliente final, você tem interesse em adquirir sistema fotovoltaico, pode entrar em contato comigo aí, que a gente faz revenda dos materiais da Hendrix Solar Power, e fazemos projetos de instalação para todo o Brasil, tanto a venda de material, com projetos de instalação. É isso aí, se você gostou do vídeo aí, deixa aquele like, e não perca os próximos vídeos, se inscreva no canal aí, para não perder os próximos vídeos, com dicas de instalação, e o meu review aí sobre os microinvessores da Roy Miles, e esses módulos de 550 watts da Sanova, que eu vou estar testando com o microinvessor de 1500 da Roy Miles, e o microinvessor de 2000 watts também. Valeu, um abraço!